Em Parintins, oito pessoas foram presas e o menor apreendido em uma operação das polícias civil e militar. A quadrilha praticava assaltos no município. Foram presos Robson Pereira da Silva, 21 anos, Ângelo Rolinda Silva, 19 anos, Enoque Tavares Correia, 21 anos, estes oriundo de Itacoatiara. De Parintins foram presos Alisson Roberto Bittencourt Ribeiro, 22 anos, Ana Delma Bittencourt Ribeiro, 42 anos, Matheus Alexandre Bittencourt Ribeiro, 19 anos, Camila Paz Barbosa, 22 anos e Marcela Antônia Martins da Silva, 22 anos. Um deles já responde por tentativa de homicídio e alguns assaltos, além do tráfico, na cidade de Itacoatiara e de Manaus. Inclusive, ele saiu do presídio em Manaus na última semana e já teria cometido um novo assalto na cidade de Itacoatiara. E veio para o nosso município para tentar fazer mais assaltos aqui. Nós temos um indivíduo aí que foi preso, um indivíduo de alta periculosidade. Segundo o informe, já trocou o tiro com a polícia de Itacoatiara, veio por outros municípios até chegar em Parintins. E fizemos o levantamento que ele estaria aqui cometendo os assaltos com o intuito de angariar fundos para se restabelecer aqui, estabelecer na cidade com o tráfico de drogas. A polícia apreendeu um revólver calibre 38, munição, televisores, celulares e outros objetos. Rachaduras no terminal pesqueiro da Feira da Panaí preocupam quem vende pescados. Frigoríficos que nunca funcionaram podem continuar fechados. A fila de barcos que costumam atracar aqui se forma logo cedo. Mais de 50 comandantes de embarcações pesqueiras dependem da balsa do terminal na Feira da Panaí. Mas desde que técnicos do Ministério da Pesca estiveram aqui, os trabalhadores estão preocupados. Arrachaduras e outros problemas na estrutura do terminal, onde deveriam funcionar os frigoríficos. Nós temos que estar comprando gelo todo dia. Os frigoríficos nunca funcionaram? Nunca funcionaram, não. Até aqui, não. E agora? Agora está difícil. Isso foi feito para a gente usar. Esse é um terminal de carga geral e pesqueiro. E não tem usado? Ninguém usou isso aí. Ninguém. Até agora, ninguém. A visita dos técnicos de Brasília foi feita no começo do mês. E também preocupa a Federação dos Pescadores do Amazonas. Já existe rachadura nas estruturas físicas e que isso pode combinar com amanhã com o deslizamento das estruturas, se não tomarem de conta. A superintendência do Ministério da Pesca aqui no Estado não permitiu a nossa entrada no terminal. Mas disse que a Defesa Civil vai emitir um laudo sobre os problemas encontrados. A partir desse momento, a gente vai estar dando o parecer sobre o terminal pesqueiro. A partir do momento que eles vierem fazer a visita técnica. Ainda não há previsão para que o laudo seja divulgado. O número de municípios afetados pela cheia no Amazonas aumentou. Mas a enchente pode estar no fim. O Rio Negro, por exemplo, há três dias não sobe. Vamos conversar ao vivo com o repórter Amaral Augusto, que está no Porto da Seada e tem mais informações. Boa noite para você, Amaral. Olá, Marcela. Boa noite para você e a todos que estão ligados em mais uma edição do Jornal em Tempo. Muito obrigado pela sua audiência. Pois é verdade, né? Lamentavelmente, o número de municípios amazonenses em situação de emergência vem subindo todos os dias. E agora, como a gente vai observar em um mapa, já chega a 47 o número de municípios nesta situação. É uma situação causada exatamente por conta da cheia dos nossos rios. O município de Boca do Acre, na calha do Rio Purus, é o único em situação de calamidade pública. Hoje, aqui na capital, o Rio Negro chegou a cota de 29 metros e 61 centímetros. Na verdade, ele está estabilizado nos últimos três dias nesta cota, o que para o Serviço Geológico do Brasil já representa o fim desse período de enchente. No entanto, é bom tomar cuidado, porque, segundo a própria tradição ribeirinha, existe o fenômeno do repiquete, tradicionalmente conhecido, que diz exatamente isso. Que o rio estabiliza, mas logo depois enche um pouco mais. E é esse cuidado que tem o próprio Serviço Geológico do Brasil em afirmar se chegamos ou não ao fim da enchente, nesse período tão complicado para os municípios amazonenses. Para você ter ideia, olha, eu estou no porto da Seasa e eu vou te mostrar aqui em uma das rampas, onde geralmente os carros costumam desembarcar, onde a água já está. O repórter cinematográfico Márcio Souza vai mostrar aqui no detalhe, olha, impossível fazer isso aqui em uma enchente normal, mas hoje a gente está tocando aqui na água, em pleno porto da Seasa, em uma rampa de desembarque de carros. É uma situação bastante complicada, eu falei agora há pouco para você do fenômeno do repiquete, outra coisa que o ribeirinho observa no momento em que a água estabiliza, é a marca que ela vai deixando na parede. E a verdade é essa, já tem muita casa marcada na parede para a alegria do ribeirinho, isso também é efeito do próprio clima que está se estabilizando, a chuva vem diminuindo, como a gente acompanha na previsão do tempo. Em Manaus, a quinta-feira vai ser de tempo nublado, mínima de 25 e máxima de 34 graus. Em Tefé, Coari e Parintins, o tempo também vai ser nublado, mínima de 25 e máxima de 34 graus. Em instantes, incêndio em Galpão destrói a alegoria do caprichoso em Parintins, é já já.